Olá meninas e meninos, cá estou eu com mais um vídeo e desta vez vai ser o vídeo de comprinhas da Primora do mês de Agosto. Pronto, pessoal desculpem lá, ela está na fase de berra, se a virem assim, muita chatice, ela sabe, peço desculpa. Pronto, a caixinha vem assim, foi umas coisinhas que eu estava a precisar, principalmente para ela, porque ela agora vai para a creche em setembro, então há umas coisinhas que eles pedem para levar aqui dentro. Pronto, então vamos lá começar, olha, eu vou tirando aleatoriamente aqui do saquinho, tá bem? Pronto, então comprei uma água de colónia para ela do Instituto Espanhol, é uma água de colónia concentrada de bebê, baixa em álcool, que é gotas frescas, tem um formato que diz que é recarregável, gosto muito do cheiro, é muito, muito agradável, cheira mesmo a bebê, cheira muito, muito bem, e pronto, provavelmente irei mandar este para a escola. Depois, comprei da Bavaria Baby, no sabão líquido, de aloe vera, que diz que é muito suave, eu já tinha utilizado nela e gostei bastante, então voltei a comprar, ele é super baratinho. Depois, comprei-lhe também para a creche da Mostela, um cremezinho de rosto para pele normal, é um creme facial que hidrata e protege, é o Hidra BB, eu já tinha utilizado este creme quando ela era recém-nascida e gostei muito, é muito bom, é bem hidratante e tem um cheirinho típico da Mostela. Depois, comprei para mim um desodorizante em spray da Tulipã Negro, diz que não tem sais de alumínio e é o Dream de baunilha e macadamia, e cheira muito bem, cheira assim, tipo a nozes macadamia de casa, estão a vendo, tem bastante cheio, acho que ele foi tipo um euro, muito, muito baratinho. Depois, comprei também este, em tamanho mais pequeno para andar na mala, ele é em spray também, é da Dove, o original, que é o cheirinho típico de Dove, muito, muito bom. Depois, comprei esta aguinha perfumada, que é uma Body Mist, da Thai & John, é o Tropical Mix, acima daquelas aguinhas para vocês irem pondo ao longo do dia, para se sentirem pesquinhas, ou quando vocês saem do banho, está a custo do tipo 2 euros e qualquer coisa, gostei bastante do cheirinho, é assim, um cheirinho mesmo tropical, tipo frutos vermelhos, com, eu não sou muito boa de escrever perfume, mas tipo a cheira a frutos vermelhos com, manga ou qualquer coisa a mais. Depois, comprei este gel de banho, também da Tulipã Negro, este era o Delicious, de caramelo, creme de caramelo e toffee, vão ver, aqueles caramelos, não cheira muito bem, eu adoro os gel de banho desta marca, são sempre muito doces e deliciosos. Depois, comprei um Dove, original, de hidratação profunda, porque são um bocado mais caros, não é? Então, eu aproveito para comprar lá, são muito, muito bons. E depois, comprei este xampum protetor de cenoura, detox, da Bavaria. Diz que ajuda a proteger o cabelo, contra processos oxidativos e anti-radicaliários, não sei, pessoal, isto é em espanhol, diz que repara os cabelos e protege. Depois, digo-vos o que é cheio deste produto. E como oferta, eles deram-me este verniz, da Tulipru, é um Glossy Wear Nail Polish, é a cor número 6. Ok, diz que dá efeito gloss nas unhas. Eu acho o rosinha muito giro, realmente, é muito giro. Gostei! E pronto, pessoal, foram estas as coisinhas que eu comprei na Primora. O vídeo está pequenino, espero que vocês gostem. Foram só as coisinhas que eu estava a precisar para ela e depois comprei mais umas coisinhas para fazer o valor, para não pagar os portos. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o site aí embaixo para vocês irem a ver. Aconselho vocês a comprarem lá, vocês já sabem que é tudo mais barato. Como eu digo sempre, porque o Ivo lá é mais barato. Os produtos são de Espanha, não é? Espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem alguma review, quiserem que eu teste rápido algum produto para vos dizer o que achei, deixem aí embaixo, não se esqueçam de deixar um like. se gostaram do vídeo, compartilhar e subscrever o canal. Um enorme beijinho e até ao próximo vídeo.